Sr. Presidente, bom dia. Bom dia, Arvando. É bom ver esta moldura humana aqui em Ferreira de Zezas? Sem dúvida, é uma injeção de vitalidade. É sinal também que as nossas organizações, os nossos clubes, conseguem organizar grandes provas, provas de nível nacional e até internacional. É sinal que em Ferreira de Zezas temos muita gente a trabalhar bem. E é também sinal que a Câmara Municipal está a dar condições para eles conseguirem fazer este trabalho. De ano para ano, já do ano passado para este, se notou um acréscimo de atletas. Quer dizer que as pessoas gostaram? Parece que sim. No ano passado estive a falar com alguns atletas que fizeram a prova. Disseram que tinha sido uma prova muito exigente fisicamente, mas com paisagens deslumbrantes e queriam voltar com certeza e trazer os amigos. E a prova está aí. Penso que o aumento das criações foi cerca de 50% ou lá perto. Portanto, é sinal que o CAF está de parabéns. Soube organizar a prova no ano passado, soube motivar as pessoas para este ano e penso que tem tudo para continuar a crescer até o dia em que não poderá crescer mais porque terá, penso eu, mais ano menos ano, limitar o número de inscrições porque tudo tem um limite e as provas a continuar a crescer assim. Não há organização que resista e é preferível ter uma prova dentro de uma dimensão que se consiga controlar de continuar a crescer desmesuradamente e depois começar a correr mal. Portanto, acredito que o Luís Graça e a restante equipa dele estará atento a este pormenor e que teremos sempre uma prova em Ferreira de Zezas de alto nível. Desde a caminhada, aos 17, aos 30, aos 55, nota-se uma camaradagem e nota-se também um convívio e um sessão entre os atletas. É de salutar também a presença de ferreirenses nesta prova. Sim, sem dúvida. Temos muitos ferreirenses, nota-se que há uma camaradagem muito grande entre as pessoas e o atletismo desde sempre foi a base, é um desporto do povo, digamos assim, é um desporto das pessoas menos abonadas, portanto, que é uma atividade física que não obriga grandes investimentos e são pessoas que convivem, que é o domingo delas, é o fim de semana delas, é correr, conviver, praticar desporto, ficarem saudáveis, que é muito importante também. É também de salutar, temos ferreirenses na prova e, sobretudo, ferreirenses com certeza a discutir, pelo menos numa das provas, a vitória ou mesmo a vincente, algo que aconteceu no ano passado. É muito bom para nós também ter pessoas com este nível de lucro de Zezas. Para além dos atletas, vem muita gente atrás, familiares, que vêm também a apoiar e a Câmara Municipal também apoia os comerciantes, incentivando o comércio enquanto dura esta prova, não é? Sim, sem dúvida, não faz sentido atrair pessoas a ferreira de Zezas, andámos a fazer um trabalho para cativar as pessoas, a vir a ferreira de Zezas e para chegarem cá não terem quem lhe venda um café, quem lhe sirva uma refeição, poder comprar uma lembrança, portanto, isto é um trabalho que tem que ser em conjunto, em rede, criamos as condições para as pessoas virem, as pessoas vêm e o comércio ferreirense tem que saber receber as pessoas, porque só assim é que faz sentido, não faz sentido ter hoje em ferreira de Zezas para cima de se calhar 2.500 pessoas e não termos os cafés abertos logo amanhã, não termos onde comprar uma lembrança, onde almoçar com dignamente, portanto, é um trabalho em rede, a Câmara faz a sua parte e os comerciantes têm que fazer a parte deles e penso que fizeram e muito bem, vamos ter o comércio hoje aberto às 7 da manhã até às 24 horas, portanto, dando possibilidade às pessoas de serem bem servidas, dando possibilidade aos restaurantes, aos cafés, às lojas, servirem bem quem nos vem e por essa via também atiria as pessoas novamente, quem veio hoje e se for bem atendido, bem recebido, com certeza que vai voltar no outro dia com mais tempo, com mais família, portanto, isto é um trabalho que estamos a fazer paulatinamente, demora anos, não se consegue fazer, quando se fala de turismo, aumentar o turismo, ter as pessoas, não é uma coisa que se decreta, é com trabalho e é um trabalho que está a ser bem feito, os ferreiras estão a saber aproveitar, os comerciantes estão a saber aproveitar e acredito que estamos a criar um futuro melhor, que é isso também o que nos motiva. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, muito obrigado.